E aí galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série Dragon Ball Genesis, meus queridos. Eu sei que todo mundo gosta, mano, então tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todo esse processo, meus queridos, porque com o farol quer trazer a série todo dia pra vocês. Mas a gente só vai depender se vocês gostarem muito, fechou? Hoje a gente vai continuar meio que a nossa saga aqui, daquele jeito, entendeu? Que no caso... Eu tô doente, Cole, eu tô doente. O Johnny, eu nem expliquei... Tá doente de amor, Johnny? Como assim? Pra que que você está doendo? Não, eu tô doente, doente mesmo. É que nem te conta aí, Cole, essas histórias de Johnny aí. Ô, ô, não, eu fiquei sabendo que o... Alex, você cortou sua calda? Não vai ser, não, agora foi o dia do Johnny, eu já tinha esperado, ó. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, nós não podemos ficar um contra os outros, entendeu? A gente precisa ficar unido pra gente se ajudar nas missões, ok? Isso, os caras me batendo do nada. Os caras lançaram o que eu não me engano. Que que é isso, gente? Mas, ó, presta atenção, hoje a gente vai pra Namek, mano. A gente vai meio que começar aquela saga do Freeza... Na Mec, né? Na Mec. Mané? Ah, não. Que isso? Manéuco? Cameco? Kamehame! Sai fora, louco! Alex, o dia que você comprou, o que é, Sam? Eu errei feio, né? Mas tudo bem. Galera, eu já tô aqui com a minha nave, tá? Coleque que você tinha pego, porque sim, ele roubou a minha nave. Oi, você não me incrimina não, seu trouxa. Você pegou e não falou nada, ele ficou bem quietinho. Daí depois eu, cadê minha nave? Nada, nada. Pô, você tá distorcendo os fatos, que ela caiu na minha mão. E eu não te devolvi, simplesmente. Então, mas você poderia ter devolvido, né? Poderia, mas eu não devolvi. Que isso? Tem alguém voando com a nave aqui e tal. Então é o seguinte, gente. Vamos todo mundo para a Namek agora pra gente começar a Namek a nossa saga. Lá do Freeza. Eita, tem um cachorro endemoniado aqui, ó. Aonde? É do Noah. É o Noah. É eu! Tá, cadê minha nave? Beleza. Como é que eu faço aqui pra... Tem que apertar o quê, gente? Pra poder funcionar. Tem que apertar o scroll do mouse, né? Alessandro, qual o nome do... Ah, liguei. Aí você dá um, aí você clica OK em select. Select... OK. Agora, pra selecionar, deixa eu ver. Tem Beck, Namek e Vegeta. É Namek, Namek. É Namek. É isso mesmo. Vamos todos para Namek, meus queridos. Tô indo para lá. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Pega a nave dele, Alexi. Pega a nave dele. Pega a nave dele. Sai! Peguei. Peguei. Mano, bando de cara pilantra. Galera, vamos aproveitar os dinossauros aqui, mano. E vamos pegar os dinossauros aqui, ó. Então, aqui é bom, porque aqui é cheio de dinossauros. É, só que só apareceu um pequenininho. Sim, a gente vai fazer missão hoje ainda. Só sacanagem, né, Alexi? Só que a gente vai precisar de carne pra tancar os caras, entendeu? Vocês trouxeram quantas carnes aí? Eu tenho aqui, ó. É 10 e 14. 10 e 14 o quê? Não é a hora. 10 e 14. 10 e 14, ok. Já tô com 10 aqui. Toma cuidado pra não atacar os na meca, hein? Senão eles vão vir tudo em você. Aqui, ó. Dinossauro aqui, ó. Vai, 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 vai. Não! Para, Alexi. Eu tô tentando ser seu amigo, cara. Tá, um já foi. Tem mais ali na frente, ó. Vamos pegar essas carnes de dinossauros aqui e deixar tudo no naipe, entendeu? Você quer fazer um estoque, Kuo? Tem que fazer bastante. A gente tem que pegar bastante. Faz o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui as fornalhas. Aí, se eu me dar as carnes, eu vou assar nela já. Que isso? Que isso? O que vocês estão fazendo? Gente, vocês estão me atacando aí? Eu vou de onde? Eu tô querendo cortar meu rabo. Gente, não atrapalha o jogo do amiguinho. Eu não sei o que vocês têm na cabeça. Vamos matar dinossauro. Tem que pegar as carnes de dinossauro. Eu só tenho quatro até agora, mano. Vai demorar pra caramba pra juntar. Nossa, pior é isso, mano. Aqui em cima, aqui. Nossa, tem muito aqui coberto. Aqui tá cheio. Nossa, tem muito. A Echo? Para que você vai matar eu. Eu não bati em você porque eu quis. Só a Anta. Eu tô aqui batendo dinossauro. O Johnny entra bem na minha frente. A Anta. Ah, é? Eu que vi no dinossauro primeiro. Ah, eu cheguei no dinossauro certo, né? Coberto. Cuidado para não atacar os Nameks, ok? Nameks. Nameks é bom. Tem um saco novo aqui. É Namek, Ants. Nossa, eu não, mas é bem parecido com você. Não sei por que. Essa é a sua cara de Mr. Popo, de saco, do outro, do lado. Mônica Sayajin. E da hora que ele nem é Sayajin. Esses moleque. Ô, consegue? O que que falaram que eu vi lá nos seus comentários? O quê? Que o dente do Johnny não está marrendo na boca, está na cabeça. Nada a ver, sem argumento. Total. Sem graça. Dente Reaper ele não ficar sem graça. Foi engraçado, não. Os caras pilantra mesmo. Tá, gente, acho que eu vou pegar mais uma carne aqui. Alexei, você tem pedra aí, mano? Você tem madeira? Pega madeira aí para a gente fazer uma corpita. Aqui, eu tenho muita aqui, ó. Na verdade, eu tenho. Relaxa, relaxa. Que isso, co? A gente veio preparado. Você que veio despreparado aí. Você está achando que eu não tenho coisa? Mas está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Não, mas eu tenho aqui. É porque eu fui tentar fazer minha fornalha E o imbecil do Johnny chegou lá e coisou tudo. E eu tenho culpa agora. E eu tenho culpa agora. Você soltou um poder e destruiu minha fornalha. Não fui eu não, que eu já disse que ele ia me amarrar. Foi ele mesmo. O que destruiu foi você. Você assumiu o vídeo. Não fui eu. Não fui eu. Eu falei depois, se você assistir o vídeo lá, eu falei que não soltei, mano. Muito bem. Muito bem. Tá, deixa eu esquecer minhas carnes aqui. Eu preciso pegar minhas carnes. Alexei, vem aqui. O Alexei vai ter que dar TP em mim, mano. Cadê você? Que eu estou levando aqui as fornalhinhas. Eu peguei lá na terra. Da TP, eu quero que... Traz o carvão, então. Então vem com carvão ou madeira. Alguma coisa do tipo pra gente ter aqui, ó. Carvão ou madeira, Alexei. Com essa bruxaria toda. É a bruxaria aí, também, também. O que eu fiz pra você, co? Eu vou pra lá. Como assim? Do que você está falando? Eu que fui, galera. Ah, pois o Johnny está aqui. O Noah também está aqui, filho. Ah, é. Que ouro é tripo agora. Tá, eu vou começar minhas missões. E aqui, Johnny? Você que está aí... Eu não sei se você roubou, né? Que está com 200 mil de vida aí. Não sei quanto. Me ajuda aqui a derrotar o cara aqui. Vai. Vamos lá. Vamos fazer as missões todos juntos. To protect. Deixa eu ver quanto foi que eu... Faz o seguinte. Coloca as carnes que você tem no baú. Que eu já pego e coloco pra assar. Meu Deus do céu! O cara aqui... Calma, Alex. Calma aí, Alex. Que presente pra você. Ignorado. Pera aí. Sai daí. Sai daí. Deixa eu tretar. Deixa eu tretar com esse cara aí. Ai. Ah, minha fornalha com as minhas carnes, mano. Deixa eu matar ele. Que isso, mano? Ele está muito doido. Esse cara aí é da missão. Não mata ele, não. O nó morreu. O nó morreu. Deixa eu ver se a minha missão completou. Veículo. Completede. Tudo certo? Ué, parece que não foi. Ah, mataram eu também. Folgione. Não pode. Ah, não. Folgione? Ah, não foi o Johnny, não. Qual foi o bichinho ali, ó? Ah, mano. Não sei, não sei. Eu só sei que eu morri. Mano, não tenho nada a ver com isso. Eu estava parado porque minha mãe estava aqui no quarto. Foi o bichinho ali. Não foi o Johnny, não. Não vi que parar com ele, não. De novo, eu me acusar injustamente, mano. Ó, agora eu estou mortinho, mano. Nossa, que raiva. Alguém tacou o poder inimigo. Será que é o cara? Eu tinha morrido antes, então nem fui eu. Tá, revive. Que isso? Mano, eu vou ter que parar na Mec, mano. De novo, velho. Meu Deus. Boa ação na carne aqui, botou isso de novo, né, mano? Ai! Tá, vamos lá. Ok. Ah, opul, sabe o que acontece tudo? Ok. Oi. Vocês atacaram os amigos de idinha. Agora eles atacaram tudo. Ah, eles atacaram tudo. Vocês atacaram mais tudo, velho. Vamos sair aqui, rapaziada. Mas esse cara aí era o da missão, gente. Mas ele conta também, co. Ah, então de todo jeito a gente ia ter que fazer a missão. Teria que ter feito longe, eu acho, hein. Tá, Alexei, eu vou precisar... Me puxa, me puxa. Deixa eu dar TP. Alexei, peraí. Alexei. Tá, faz o seguinte. Me dá alguma das carnes que você tem aí, porque eu não tenho muito. Eu gastei as minhas, entendeu? Tá, tem umas aqui sem assar, mas serve. Pega aqui na frente, co. Ô, Johnny! Johnny, devolve! Ó, tá bom. Tá, beleza. Mano, é disso que eu preciso. Me ajuda aqui a derrotar esse cara. Ele é forte pra caramba. Eu vou virar o Super Saiyan aqui, então. Cadê, cadê? Vou virar o Super Saiyan só pra tratar com eles. E aí, co, você não quer fazer isso? A gente vai te ajudar. Super Saiyan. Super Saiyan. Super calça. Aí, qualquer coisa pega essas carnes aí, co. Super profiado. Tá, beleza. Ô, Johnny, roubando. Sai, pilantra. Deixa eles pegar. Ainda bem que eles pegaram bastante carne. Tá. Vai, co, eu vou te ajudar. Vai. Meu Deus. Mano, pior que vocês estão acertando o poder de mim. Peraí, peraí, peraí. Vai, co, vai. Vai, co, vai. Vai, co, vai. Vai, co, vai. Vai, co, vai, co. Vai, co, vai, co, vai. Pera, 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 pera. Vai, ele acertou. Mano, é ele que tá atacando o poder? É, ele. É, ele. Ele dá o ataque de aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus. Para de atacar o poder, gente. Senão vai... É, para de atacar o poder. Eu vou morrer. Eita, acertei alguém sem querer. Eu vou morrer. Vai, co, ele. Vai, co, ele. Vai, co, ele. Deve estar só de morrer. Ai, meu Deus. Eu vou morrer de novo. Ah, não deu tempo, mano. Eu vou precisar dos negócios. Mano, o poder dele... Tu, você tem uma sem zuco com você, não tem? Não tem sem zuco comigo. A minha sem zuco, não. Eu tenho uma aqui que eu te dou ela pra você usar. Gente, é impossível, meu irmão. Do nada. Ele solta o poder e, tipo, a vida inteira vai embora. É porque o ataque dele é muito forte, co. Nossa. Tem um ataque de aqui mais forte. Tá, beleza. Não, mas ele... Ah, porraí. Ele tá vivo ainda? Não, ele some quando você morre. Co, você não tem TP? Eu acho que eu tenho. Peraí. Aumenta a sua vida, seu Dex, sua defesa. É melhor, é melhor. Agora voltou pra terra. Tá, eu já tô indo a Mech de novo. Deixa eu ver aqui o que dá pra aumentar. Eu tenho seis mil. Dá pra aumentar bastante coisa. Com ou o Dex. Com ou o Dex, por enquanto. Um desses dois. Com ou o Dex. Com ou o Dex. Exato. Aí, já foi tudo já. Vou espalhar ele aqui de novo. Bora, 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 bora. Vai, vai. Vai, espalhar ele. Vou virar a Super Saiyajin de novo. Pega aqui antes. Pega aqui antes. Pega aqui antes. Pega aí antes. Beleza, beleza. Isso aí me ajuda. Vou te emprestar a minha também. Vou te emprestar a minha. Vai. Depois você me devolve. Eu não vou devolver nada não. Oh, tem que juntar as esteiras do dragão pra gente pedir, mano. Sim. Juntar a Super de uma vez. Tá, Super é melhor. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Tá, vai aqui. Vai, busca. Vai, vai, vai. 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 Vai, cadê ele? Não tô enxergando mais nada, velho. Aqui, aqui, aqui. Aperta ali que tem. Vai, vai, vai. Cuidado, ele vai soltar poder. Cuidado. Matou, 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 matou. Nossa, agora sim. Agora eu tô conseguindo tancar melhor, mano. Eu tava tenso essa situação ali. Deixa eu ver agora. Completei. Temos que comprar o que mostra a vida deles pra facilitar. É... É o que você insiste. Pizarbon. Esse daí é não. Esse daí é não. Tá pra ir, pô. Mas ele é forte. Ele é tipo muito forte, muito forte. Vai, tenta, tenta, tenta. Vai, 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 vai. Acho que não é estanca. Acho que não é estanca. Estamos aqui, peraí. Toma. Ih, tá bem agora. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, meu Deus, eu morri. Tá morrendo. Sai, me ajuda. Me ajuda. Peraí, eu tô tentando acertar ele. Vai, sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ai, 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 meu Deus. Sai daí, co. Vai, co. Olha o turno. Vai. Rame, rame. Rá. Rá, desentouro. Matou ele? Ah, meu Deus. Comi a seis, quase que eu morri, velho. Quase que eu morri, mano. Meu Deus. Peraí, cadê, cadê ele? Você não morreu. Nossa. O Noah matou. O Noah matou. Ah, mano. Não, Noah. Gente, eu já evito usar poder para não acertar todo mundo. Vocês usam poder que me... Mas o poder ajudou a derrotar o Noah para bater no bicho. Boa Noah. Jogou o fio. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou infaunar ele e vocês preparam o poder, porque daí vocês tacam o poder ao mesmo tempo. Beleza? Tá. Eu tô carregando aqui já. Calma aí, deixa eu ligar aí. Porque ele não ataca muito. Ele não explode. Então vai. Eu vou usar a câmera mais de primeira para gastar muita vida. Prepara o poder. Cuidado que esse poder é inimigo, Alex. O que é isso? Ai, acabou o meu chakra. Ah, mãe. O chakra. Acabou o meu chakra. Acabou o meu chakra. Vai, preparou o poder ainda, Noah? Pera aí, pera aí. Pera aí, vai. Eu tô no máximo. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o Stachin? Que tá aqui, não? Vai, Noah. Tô chegando, tô chegando. Um, dois, três e... Toma! Acertou! Nossa, sua senhora. Foi, foi, foi. Nunca mais vai querer brigar na vida ele. Ah, ele tá aqui. É ele que tá aqui. Pera aí, pera aí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Deixa eu gostar agora. Deixa eu gostar agora. Vai, vai, vai. Pera aí, vou preparar um... Come, 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 come. Sai daí, sai daí. Ah, mano. Vocês tacaram ele pra longe. Foi o goi seco, a gente ajuda. Eita, velho. Comi a seis... Mano, ele foi um tapa, velho. Pera, pera. Não, 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 não. Ah, mano. Mano, o poder dele é muito forte, velho. Meu Deus, Cole. Tem que comprar o KSense logo. É, vou ter que comprar esse negócio, velho. Vou ter que comprar esse negócio. Mano, na Mac o negócio é tenso, tá? Muito tenso. Deus me livre. Esse cara bem que o Noah falou que o cara é chato, hein? E parece que ele volta depois de uma forma maior e mais forte, né, mano? Cole, faz o seguinte, ó. Eu vou lá comprar o KSense pra gente saber quanto de vida que ele fica. Eu tenho já, eu tenho já. Por isso que a gente tá na visão. Vou lá comprar enquanto isso. Vou lá comprar. Então tá. Então vamos ficar tranquilos. Então vamos começar a se organizar. Vamos se planejar. Porque, mano, vamos atrás do Freeza, velho. O nosso próximo objetivo para o próximo episódio é enfrentar o Freeza e derrotar ele. Fechou? Mas olha só, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficar por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar muito like. Se você vê no canal, mano, ativa o seu, que é muito importante, tá? Acho que tá dando pra vocês verem mais ou menos que algumas coisas mudaram. Tipo, eu falo em questões gráficas, assim. O jogo tá muito zico agora. Os poderes estão mais bem bolados e tal. E daí, mano, a gente vai conseguir conquistar mais coisa aqui. Vamos esperar. Vamos esperar que vai dar certo. Acho que a gente ainda não tá preparado pra ir pra Armec não, meus queridos. Juntos tem gente morrendo. O negócio tá feio. Vamos à tumba. O farol sai a dinheiria voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui. Tchau. Tchau.